As cartas que a gente trocou, eu te disse coisas que eu tentei esconder até de mim mesma. Olha, olha! O Cruzeiro do Sul, que lindo! Senta. Oi. Tá na hora de abrir o jogo. No fim, tudo saiu como você viu. A manifestação dos pescadores não tem nada. Você foi assediado pelos jornalistas com há muito tempo não vindo. Já foram todos embora? Ah, sim. Já foram todos embora. Não sem antes de acabarem com os quitudes da Dona Ernestina. Agora tá tudo calmo. E vai ficar mais ainda. Estou indo pro continente. E a Dara... Eu vi exatamente o momento em que o doutor Amaro lhe disse alguma coisa lá embaixo. Você ficou transtornado ou eu deixei-me enganar pelas aparências? Como sempre, você enxerga demais, Natália. As mulheres têm faliquitos até pra escolher roupa. Com os homens, o sangue feta por razões mais práticas. Sem dúvida. A especificidade de alguma coisa, contem com o abrósio. Como sempre. Eu volto pra assinatura da transferência da ilha do nome de Beatriz para o meu. Seja feita a sua vontade. Como sempre. Pense uma hora pra essa moça botar de novo a cabeça pra fora. Mas bem, Dara, o que ela pode fazer contra você? Ela não sabe de nada. E a garota pode nem ter saído da suíça. Eu só sou cego. Quando ela voltar pra porcaria daquele colégio, que é o lugar dela. Vô, eu soube que o senhor tá voltando pro Recife ainda essa noite. É, eu tô de partida. Por quê? É, eu tenho uma reunião logo cedo no hotel. Eu queria passar a noite por lá. Eu posso com vocês? Se você se apressar, eu não posso perder mais tempo. Não, imagina. É um minuto só. É um minuto. Vô. Parece que o Mário está meio agitado. Não é nada perto da raiva que eu estou sentindo. É claro que eu percebi que você vai ter um filho. Aliás, é muito difícil de não perceber. Não precisa me contar como é que foi, que também não é difícil de imaginar. O homem que eu amo, o pai do meu filho, mora aqui. E eu vim pra contar tudo pra ele. Lindo. Simples assim. Como um bebê água quando dá sede. A gente se ama tanto, Jana. Eu tenho certeza que ele vai adorar. Ai, felizes para sempre e fim da história. Próximo capítulo. Quem é o escolhido? Ai, eu não posso te falar. Por quê? Quer dizer, pelo menos por enquanto. Enquanto a gente não se acertar. Você ficou chateada, né? Não. Não fiquei nem um pouco. Mas às vezes ser travesseiro de garota. Abandonada, descabelando, você tá me cansando, sabe? Eu posso fazer uma coisa. Você lembra quando a gente ficava de castigo no colégio, que a gente não podia abrir a boca? A gente ficava tentando ler o pensamento uma da outra. Você lembra disso? No maior, absoluto silêncio. Era engraçado. Então vamos tentar de novo, vai. Menina, aquela era a faixa de conta, brincadeira de criança reprimida. Ah, não, senhora. Mas bem que eu conseguia ler os seus pensamentos. Ah, mentirosa. Você é muito mentirosa. Vamos tentar, vai. Fecha o olho. Ai, meu Deus. Você concentra, vai. Você concentra. Respira fundo. Ah, eu tô pensando no homem que eu vejo. O pai do meu filho. Minha filha. Eu tô pensando ele é com ele. E aí, consegue ver? Como eu me endoro contra o teu coro. Eu não janei plus de tudo. Minha filha. Eu lhe metterai dehors Para t'aimer uma vez que tu lhe doura Para t'aimer tudo que tu lhe doura Malgris, malgris, malgris E mesmo a dor mort Quando eu me dors contra o tempo Então eu não tenho mais dúvida Amor existe em cor Amor existe em cor Amor existe em cor E aí, isso é um pouquinho, hein?